Fábio! Aí, Juizia da Fúca, faz um mês. Olha, ele faz traga a imagem mesmo, mano. Vamo, mano, vai ficar, tipo, mano em você e você. Vai, meu. Vai ficar, tipo, eu dou um e você dá duas, hein? Vamo, Guião. Vamo, Guião! Vamo, Guião. Ah, sai daquela mulher. Tranquilo. É muito salvo. Ninguém viu só o ar. Juizia tá pulado já. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai! Vá, vai. Vá, vai! Vá, vai, vai. Vá, vai, vai, vai. Hum, vem! Descança, minha. Descança! Descança! Começou agora! Mãe, vai, bate! Ai, amou! A nossa doa aí, sei lá! Já tem a minha vida. Descobre! 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 Como você vai? É lindo? Como que é isso? Cara, você quer! O que é isso? Obrigado.